As serenatas se repaginaram e são resgatadas em versões modernas como forma de levar carinho e música para pessoas queridas em meio ao isolamento social. Serenata é coisa do passado? Pode até parecer, mas a dupla Carol e Léo deixa claro que essa forma de levar carinho através da música nunca foi tão atual. Nós começamos, na verdade, uma tia minha veio falar para a gente, ela mostrou um link e falou, olha que legal o que o pessoal está fazendo agora, voltando a fazer serenatas e tal, só que olha como é agora, porque agora é moderno, tem celulares, está filmando e tudo. Aí ela já falou assim, seria legal vocês fazerem e eu já quero contratar uma já, tipo, para hoje, sei lá, acho que foi algo assim, né? Aí falamos, ah, tudo bem, nós fizemos a primeira e falou, poxa, acho que dá, hein? Legal. Porque a gente viu que, assim, gera muita emoção, né? A pessoa que recebeu, ela ficou tão maravilhada, ela se emocionou, agradeceu muito e falou assim, nossa, gente, que presente legal e já ficou empolgada para indicar para outras pessoas. A gente começou só fazendo ao vivo, aí a gente foi vendo o que dava para incrementar e hoje a gente tem, assim, uma diversidade de opções de serenatas. Fazendo isso, a gente leva um pouquinho desse calor, né? O humano aqui, tudo bem, não estamos juntos fisicamente, mas isso traz essa, enfim, esse conforto de estarmos próximos. Uma forma moderna de reviver as famosas serenatas. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.